Senhora, olha eu... Olha! Que maneiro! Vem cá! Desgraçado! Vem cá, seu merda! Desgraçado do caralho! Desgraçado! Calma, parou, parou, parou. Eu sei que matou o garoto. Eu não tô nem aí. Onde é que tá a minha pasta? Mishma? Oi, René. Desculpe. Ah, claro. Desculpe. Como é que você tem? Ah, não. Obrigado. Estamos bem. Ah, eu vou querer uma água. Boa. Aqui, por favor. Na verdade, eu queria alguma coisa que tivesse gás. Com bolinhas. Ah, essa mesma. Obrigado. Obrigado. É. Olha... Irmão, eu acabei de lembrar que eu dei todo o meu dinheiro pra aquele cara colocar o meu chapéu e os óculos. Será que... quanto custa a garrafa d'água? R$ 1,000. Ah... Não quer mesmo conversar? Não tenho nada pra falar. Ah... Tá bom. Ah, minha graçaada! Ah... Ah... Eu vou te matar, graçaado! Ah... Ah... Eu vou te matar, graçaado! Ah... 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 Não vai atender? Não! Cara, eu acho que você devia atender. Pode ser importante. Ah tá! Pode ser importante. Puta puta. Cadê? Fala, o que você quer? Morte Branca mandou descer na próxima parada segurando a pasta ou ele vai matar todos nesse trem. Tá bom, eu vou fazer isso, mas o limão tá meio espremido agora. Os dois dessa vez e com a pasta ou todo mundo morre. Esse desgraçado é um paranoico. Por acaso tá com a pasta aí agora? Não. É, acho que eu não ia alcançar o limão há tempo. Ainda tá com o celular dele. Tá armado? Eu não gosto de armas. É. Fim de jogo, irmão. E fique sabendo que você é um tremendo de um babaca e eu tô feliz que você vai morrer junto comigo. Que legal, cara. Perguntinha. Fala! E eles sabem como é o limão? Olha, vocês dois parecem mesmo gêmeos, hein? É, beleza. A pasta tá aqui. E agora? Continue no trem para a estação de Kyoto. Uhum, tá. Beleza, faremos isso. Maravilha. Ei! Vocês abriram a pasta? Não, claro que não. Sabem por quê? Porque eu nunca pedi a combinação. Sabem como é? Pra manter em segurança. É. Pra ninguém cair em tentação. Eu sei, eu sei, eu sei. Foi mal. Foi mal. É que eu sou azarado. Eu rodei o segredo e aí... Ah, mas não é esse que azar. Abreu. E o que foi aquilo lá? Quem tava tentando enganar? Cara, eu tava tentando, cara. É, eu acho que eles não estavam interessados em vibradores e meias arrastões, né? Mas eles estavam caindo. Tá, estavam sim. E eu tava quase conseguindo. Tchau. Tchau. Tchau.